Música 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 Maísa, fala pra gente dessa ação solidária aqui do programa Show da Noite, feito aí com crianças e também as crianças especiais. Fala um pouquinho dessa ação de vocês de hoje aqui para o Dia das Crianças. A ação solidária do programa Show da Noite, do Dia das Crianças, a gente resolveu escolher o bairro da invasão. A gente ia fazer lá, só que como o tempo estava ruim, a gente resolveu vir para a Associação de Professores. É um bairro carente, que precisa de atenção, que precisa de cuidado e precisa de carinho. Nós fomos até a beira do lago lá, deixar as fichas. Quero agradecer a todos os patrocinadores, todos, são muitos se eu for falar que a gente não vai terminar, mas eu tenho um agradecimento deles na rádio, que a gente faz o programa dia de quarta e quinta, das dezenove às vinte e uma horas, o programa Show da Noite com o Maísa Ribeiro. A minha coordenação toda das meninas, eu agradeço elas, tá? E a gente agradece, espero que ano que vem a gente receba mais doações, né? Porque isso aqui não é caridade, não é caridade não, é solidariedade, que a gente precisa ter mais, ter mais amor ao próximo. O dia que vocês tirarem uma tarde, uma manhã para vocês irem no Barra da Invasão, vocês vão ver como aquelas crianças ficaram tão felizes, elas esperavam a gente na porta para receber um sorteio, para vir participar da nossa ação. Então eu agradeço a todas as pessoas que colaboraram, que contribuíram ao seu Antônio Chaves, diretor da rádio, que é importante. A gente está lá oito anos, agradecer você por ter vindo para cá, registrar todo esse momento. E ano que vem, se Deus quiser, mas a gente já está preparando uma próxima ação, se Deus quiser, para o final de ano, né? Para a festa de Natal, vamos conversar e vamos conversar com a coordenação, para ver o que a gente faz, tá? Muito obrigado. Primeira ação, atualizada do Dia das Crianças, o programa Show da Noite com o Maísa Ribeiro e o grupo Amigos da Cheiro, do 87.9, Rádio Santo Antônio FM. Cheiro pra todos. 20 anos no ar. Cheiro gostoso! Cheiro gostoso! Eu quis saber da minha estrela, guia, onde andaria o meu sonho encantado. Fada, madrinha, vara de contão, esse meu coração sonhando acordado. Vai nos levar para um mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança. Quando o brilho do amor chegar, quero é mais brincar, melhor é ser criança.